Eu realmente não sei o que está acontecendo com a raça humana no momento Talvez eu simplesmente não seja capacitado para descobrir Isso aí eu deixo para os historiadores e sociólogos daqui a sei lá quantas décadas Porque a gente está vivendo um período em que coisas que eram basicamente um consenso bem compreendido por todos Estão agora sendo desafiados por pessoas que não parecem entender muito bem do que estão falando O governo Bolsonaro mais uma vez se envolveu em uma controvérsia Quando propuseram celebrar a ditadura E aí ele teve que refrasear porque ele não queria Era exatamente uma celebração, era só uma... Era relembrar, enfim A gente sabe que tem um certo segmento político no Brasil Que valoriza o que foi feito no golpe de 64 Porque dizem eles, era isso ou virar Cuba, ou virar Venezuela, ou virar uma extensão da União Soviética O que, eu concordo, não seria bacana Só que eu não sou o tipo de pessoa que acha que os fins justificam os meios E a ditadura foi um dos períodos mais vergonhosos da nossa história Por inúmeros motivos Então, nessa batalha revisionista de pessoas que dizem Não, o que o registro histórico nos conta é que foi um período brutal Foi um período de repressão em que não se tinha liberdade Não se tinha transparência do governo Não foi um período bacana Enquanto outros dizem Não foi tão ruim assim, não, na verdade Não foi tão ruim assim Isso aí é propaganda esquerdista De professor universitário anticapitalista Anti-Estados Unidos, na verdade Não foi? E aí surge o novo argumento Que não é exatamente novo Eu já ouvi esse argumento até quando eu era adolescente Mas agora tem voltado com mais força E tem sido repetido por pessoas de maior renome De maior exposição O que confere uma certa validade, pelo menos aparentemente Ao argumento E o argumento é Pergunte aos seus pais Pergunte aos seus avós Que viveram durante a tal ditadura Porque também tem isso Até o nome do que aconteceu está sendo revisionado Hoje em dia prefere-se a expressão Regime militar em vez de ditadura O que na minha opinião é meio que um malabarismo semântico Muda-se muito pouco na substância do que está sendo dito Quando você substitui a palavra ditadura por regime militar Na prática, tudo permanece o mesmo Mas enfim Eu já ouvi esse argumento de familiares meus Com quem eu tive que debater ali na hora De porque que essa visão é extremamente míope E até de certa forma ecoísta Em muitos aspectos Só porque uma situação não te prejudicou diretamente Não significa que ela como um todo foi algo positivo Mas eu já abordo isso um pouco melhor As pessoas promovendo esse exercício pseudo-historiador De pergunte aos seus pais Pergunte aos seus avós Existe uma falha metodológica bastante grosseira Com o que eles estão tentando fazer Essas pessoas já decidiram que a ditadura foi um período bom E eles estão apenas coletando informações e relatos Que batam com essa visão Isso não é uma forma bastante isenta De tentar descobrir a realidade de algum evento Você já acha que o negócio foi positivo E aí você procura as pessoas que concordam Para dizer, tá vendo? Todas essas pessoas aqui concordam comigo É também de certa forma intelectualmente desonesto Porque essas pessoas já decidiram a priori Que qualquer relato que seja contra a ditadura Um relato não lisonjeiro daquele período Veio de vagabundos, esquerdistas, baderneiros, subversivos Pessoas que de uma forma ou de outra Mereceram a repressão, a falta de liberdade A tortura, a prisão e o exílio Então, agora, fingir que você se importa Com o relato de pessoas que viveram na época Me soa um pouco hipócrita Porque até pouco tempo O relato negativo era imediatamente descartado Desqualificado Sem empatia alguma Então a gente tem essa dualidade Em que o relato dos seus avós Que concordaram com a parada Que acharam bom o tempo Esse relato é válido Ele merece entrar no registro histórico Já o relato do cara que fala Que foi reprimido, foi preso, foi torturado Teve que fugir do país Esse cara aí era um vagabundo A opinião dele não vale, não importa Esse cara quer só falar mal do período E é o que eu falei Nessa hora você descobre Que essa pessoa não está realmente Interessada na historicidade da parada Eles querem relatos Que defendam o seu ponto de vista O ponto de vista em que eles já acreditavam Não está rolando uma busca pela verdade Sem uma confirmação das opiniões que você já tinha Uma coisa muito importante de manter em mente É que literalmente toda situação escrota Que jamais aconteceu na história da humanidade Vai sempre existir uma galera Que aquilo não afeta muito Ou pior ainda Se beneficia diretamente para aquilo Pega qualquer situação escrota O holocausto na Europa durante a segunda guerra A segregação nos Estados Unidos Nos anos 50 e 60 O apartheid na África do Sul Colapso econômico na Venezuela Você acha que todo mundo está passando fome na Venezuela? Você acha que todo mundo está lascado lá? Tem gente que não está Por que você acha que o Maduro Está visivelmente mais gordo agora Do que quando a crise começou? Você acha que está faltando comida para ele? O Maduro vai morrer achando que o período que ele viveu na Venezuela Foi excelente Muito melhor do que o anterior E é por isso que a gente não pode se confiar na opinião Falha de pessoas individuais Que não foram tão afetadas Por uma situação Aos que odeiam o PT O PT fez inúmeras cagadas na história do nosso país E me surpreende que a essa altura Ainda tenha a credibilidade suficiente para receber votos Numa eleição recente Como a gente acabou de ter Mas Se você for perguntar para certas pessoas Vão achar que o governo do PT foi excelente E aí Essa é a única métrica que vale? Pessoas que gostaram do período? Claro que não Para avaliar o completo contexto sociocultural de qualquer coisa Se você se foca só nas opiniões De quem achou que estava tudo de boa Para quem não foi muito afetado Até quem se beneficiou com aquilo Isso é intelectualmente desonesto Simplesmente assim E é por isso que eu sou contra essa metodologia Esse argumento Se a gente pode chamar assim E uma coisa A galera que promove Esse revisionismo histórico É de forma geral Eu sei que eu estou generalizando Mas é algo que eu percebo bastante No meu dia a dia Nas redes sociais Isso vem da mesma galera Que está constantemente reclamando da mídia A mídia é desonesta A mídia é omissa A mídia não fala o que está realmente acontecendo A mídia tem os seus próprios interesses Não dá para confiar nesses caras Se a gente fosse dependendo desses caras A gente não saberia o que está acontecendo no Brasil A gente ouve isso direto E eu não quero dizer que isso é exclusivo de um lado Os dois lados ficam oscilando Entre essa opinião Uma hora é a esquerda Que está reclamando que a mídia é desonesta E blá 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 E aí uma hora é a direita Que está falando que a mídia é desonesta Que não fala a verdade Que blá 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 Os dois lados estão certos Em que a mídia tem os seus próprios interesses Ela não é 100% isenta Porque nada pode ser E de fato Você tem que ficar bem atento Para que você não se deixe enganar Por alguns vieses que aparecem Bem nitidamente Em algumas coberturas jornalísticas De alguns eventos que a gente vê no nosso Brasil E fora do país também Só que Eu tenho uma grande dificuldade De entender como é que essa galera Que está atualmente reclamando Da Folha de São Paulo Do Estadão E que está dizendo que todos esses jornais Estão omitindo a verdade Do que acontece no país Estão sendo desonestos Eu não entendo como é que eles conciliam isso Com o fato de que esse período que eles defendem Que não foi tão ruim assim Que só os vagabundos apanhavam Só o subversivo Que tinha que se preocupar A gente de bem não tinha problema Como é que eles conciliam essa insatisfação Com a falta de integridade jornalística Com o fato de que naquela época Os jornais omitiam Flagrantemente O que acontecia no Brasil Tanto é que a gente tinha absurdos Como jornais de renome Publicando receita de bolo Em vez de falar do que estava acontecendo no país Como é que você Como é que você Que está constantemente dizendo coisas como Tá vendo? O Bolsonaro fez isso aqui E o jornal não falou nada Aí tu vai na verdade Dar um Google E tu acha que vários jornais comentaram Aí eles trocam os Eles movem os postos E dizem Ah não, mas não deu destaque o suficiente Como é que o cara que faz isso? E eu sei que esse exemplo Talvez soa muito específico É porque eu vejo isso diariamente No Twitter, na internet No Facebook, nas redes sociais Alguém fala Olha, o Bolsonaro fez isso aqui É uma coisa boa E o jornal A grande mídia está ignorando isso aqui Geralmente Isso acontece em duas situações Primeiro A parada acabou de acontecer E ainda não teve tempo De vários jornais Escreverem as suas matérias sobre aquilo Eu tive uma discussão Alguns meses Com aquele Fernando Holliday E justamente sobre isso Uma coisa tinha acabado de acontecer E aí segundos depois O cara já está dizendo Que a mídia está ignorando Eu falei Mano A parada acabou de acontecer Espera aí Uma hora Para você ver que não vai aparecer Em todos os jornais E realmente apareceu Inclusive dando um Google A gente viu depois Que na verdade nem precisou esperar Quando ele falou aquilo Alguns jornais já tinham coberto Enfim O ponto é o seguinte Se você acha que hoje Não dá para confiar Em veículos jornalísticos Como por exemplo A Folha de São Paulo Imagina dentro de um período Dentro de um regime Em que o governo determinava O que que podia E o que que não podia Aparecer Nas páginas dos jornais Esse é o período Que você está dizendo Que não era tão ruim assim As duas coisas Na minha opinião São impossíveis de conciliar Ou você valoriza muito A integridade E a honestidade E a transparência jornalística Ou você defende Um período Onde isso não podia existir Por mando estatal Não é possível Ter essas duas opiniões Ao mesmo tempo É hipocrisia É uma dissonância cognitiva E aí a gente chega A um dos motivos Pelos quais Você perguntar Para alguém mais velho E aí como é que foi O tempo da ditadura A pessoa podia achar Que estava tudo bom Porque não existia Liberdade jornalística Naquela época Então o povão Estava bastante alheio Ao que aconteceu Muito do que aconteceu Durante a ditadura A gente só foi entender Muito depois Quando os militares Saíram do poder E quando vários arquivos Foram abertos E quando investigações Foram permitidas E aí que a gente descobriu A extensão do que estava Sendo feito Ironicamente Por causa disso As gerações que vieram Depois Ficaram muito mais informadas Do que estava acontecendo Do que a galera Que viveu a parada E estava abrindo o jornal E se perguntando Por que tem receita de bolo Na capa do jornal E pior Não podia nem reclamar Muito disso Porque vai que um vizinho seu Te denuncia Dizendo que você está Com uns papos Meio subversivos Cara como alguém Que é um fã absoluto Do livro 1984 De George Orwell Um livro que foi escrito Na década de 40 E está mais atual Do que nunca Isso me dá um pavor Assim existencial A ideia de que eu não posso Criticar o governo Porque se eu falar muito alto E o vizinho aqui ouve Eu tenho que ficar com medo De agentes estatais Chutarem que quebraram A porta da minha casa Me levarem e eu desaparecer Nunca vai entrar na minha cabeça Alguém descrever Uma situação Um status quo como esse Como Ah não era tão ruim assim não São só os vagabundos Pelo menos eu podia sair na ruína E era assaltado É irônico Porque um dos motivos Pelos quais os militares Reprimiam a livre expressão E a mídia dessa forma É porque isso permitia Criar a ideia De que está tudo uma beleza É isso que ditaduras fazem Afinal de contas As ditaduras geralmente Têm os seus órgãos estatais De notícias E eles só veiculam Aquilo que é benéfico Para o regime Propaganda a favor Do regime E isso cria A impressão De quem está ali vivendo Quem só tem acesso A aquilo naquele momento De que as coisas Não são tão ruins assim E aí isso se perpetua Até hoje Porque embora As gerações atuais Tenham uma informação Muito maior Do que aconteceu na época Ainda tem esse argumento De que Pergunta para os caras Que estavam sendo reprimidos Desinformados Que a informação Não chegava até eles A parada era Completamente manipulada Pelo governo Mas com certeza Pergunta para eles Que eles vão te dar A visão perfeita De quem viveu lá É uma falácia Só porque eles estavam Vivendo naquele período Não significa Que eles tiveram Mais acesso A informação Do que aconteceu Naquele período Do que você Ironicamente Acabou sendo O exato oposto disso Hoje Eu e você Aprendemos muito mais Do que aconteceu Naquela época Do que quem estava Vivendo naquele momento Naquela época Mas essa é a minha opinião O que você acha? Você é a favor Do regime Da ditadura militar no Brasil? Você é contra Esse período Na nossa história? Você acha Como muitos Que eu vejo Que foi um mal necessário Para que o Brasil Não virasse uma Cuba? O que você acha? Coloque aí embaixo Nos comentários Vamos pelo amor de Deus Ter um mínimo De civilidade Um com o outro Discussões são saudáveis Eu posso estar errado Talvez a sua visão Esteja certa Mas se eu ver Maluco sem escroto Um com o outro Eu vou apagar o comentário Então nem gaste o seu tempo Porque eu vou apagar Eu quero um debate De boa Começou a partir Para a petulância Para a arrogância Para essas paradas Eu vou tratar o seu comentário Não perca o seu tempo Tá bom? Se quiser discutir Se quiser falar Do começo até o meu vídeo Até o final do meu vídeo Você lista todos os pontos Em que eu estou errado Eu te convido A fazer isso de boa Vai até pinar o seu comentário Se você fizer isso Mas eu quero só civilidade Beleza? Eu quero que esse Seja o diferencial aqui No meu canal E o cupom de hoje Da GearBest É para isso aí O AlphaWise L10 Que é basicamente Uma camerazinha Que você coloca Na porta de casa E aí a pessoa Aperta o botão lá E aí você recebe No seu O vídeo Do que está acontecendo De quem está lá fora No seu celular A parada já está Com desconto de 21% E eu ainda vou colocar Um cupom na descrição Para ficar ainda um pouco Mais baratinho Então se você está Preocupado com a segurança Da sua casa De apartamento Instale isso aí E vai ficar bacana E é isso aí gente Vou ficando por aqui E até a próxima E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri